Olá pessoal, eu sou a Clarice Zucchi e eu sou a Fê Suzuki e o vídeo de hoje é do McDonald's no Roblox, né? Mais um vídeo do Roblox pra vocês e a gente já tá começando o nosso jogo aqui, né Clarinha? É mesmo. O que a gente tem que fazer nessa fase? Vai falando. Nessa fase não pode pular na batatinha. E nem encostar, né? Eu acho que é. Não pode nem encostar. E foi bem facinho, né? Essa daqui já é mais difícil, né? Porque essa daqui é laser grosso, parece. É. Aí nessa daqui é fino, laser fino. Isso, se você encostar nessa parte vermelhinha ou chegar muito perto, você morre. Morre. Morreu de novo. Viu? A Clarinha morre também, gente. É, a gente não só ganha de uma vez. Tem hora que a gente ganha de uma vez, tem hora que não. Às vezes ganha, às vezes perde, às vezes morre, mas a gente continua, né? Não desiste. Não desiste. Isso. Checkpoint. Não pode esquecer do checkpoint, né? E o checkpoint é muito bonitinho, né? É, é o tapete do McDonald's. Vamos lá. Olha, a galerinha tem que ir pulando. Não pode encostar na parte vermelha. Checkpoint. Olha, essa fase é muito bonitinha. É, de batata fritinha. Refrigerante. E hamburguinho. Hamburguinho. A gente não gasta dinheiro com robots, viu, galera? Daí a gente sempre faz, sempre de graça. É, e a gente aperta não, né? Isso. Porque a gente não quer comprar, mas quando a gente apertar daquele outro ladinho, a gente também não vai comprar. Primeiro a gente tem que ver se a gente tem o dinheiro, mas a gente não tem o robot. Checkpoint. Que é o dinheiro do jogo, né? Isso. Mas aí dá pra você comprar também. Ih, morreu. Morreu. A gente não compra. Vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir, hein? Eu tô achando que esse gerente tá maluco, gente. Tá maluco. Olha só, o menininho foi, deixa ele ir, porque senão ele sempre derruba a gente, né? É. Vamos lá, agora vamos conseguir. Ai, meu Deus. Pula. Pula. Uhul. Foi. É porque eu... Olha o checkpoint. Checkpoint. Sabe por que eu não pulei muito rápido? É. Ah, morreu. Porque... Explica pro pessoal, essa parte aí do... É o que que é aí dentro? Não pode encostar nesse... Isso, essa fumacinha, essa parte branquinha aí, ó. Se encosta, morre. É, vocês viram de como morrer. É. É. Sabe por que eu demorei até pular? Porque eu tava com medo de cair. É. Checkpoint. É. Essa parte aí é do óleo quente. Se você encostar na parte laranja ou nessas fumacinhas assim, laranjinha, e você se queima e morre também, né? É. E tem uma... Deu devagar. Tem uma bem difícil, que é fino e ele... Cada vez que a gente vai andando... Checkpoint. Cada vez que a gente vai andando, o fininho vai caindo. Ah, morrei. Olha só, essa daí tem que ir pulando no dinheirinho e na máquina, né? É, essa daí é muito difícil. Ah, morreu de novo. Porque eu vou explicar. O coisa de tá no chão, sabe o que é, gente? A parte azul, né? É choque. Dá choque. Se você encostar no azul ou se você ficar perto da bordinha e onde tem esses raios, vizinhos, aí você morre. E tem uma hora que eu buguei, né, mamãe? É. Vamos lá. É. Aí, quantos... Às vezes dá bug no jogo. É, e a gente já passa. Vai com calma, vai com calma. Checkpoint. Ah, não. Checkpoint, não. Você morreu. Ai, meu Deus. É, e cada vez que a gente encostar um dedinho de nada... Se encostar no azul, aí, de novo, morreu. Você já morre. Agora você vai conseguir, hein? Morre. Agora vai. Vai com calma. Cuidado, ó. Tá vendo que tem uns raiosinhos. Não pode encostar nem no azul e nem no raio. Vai devagar. É, eu já tava com três dinheirinhos pra pular. Dois dinheirinhos. Agora faltam dois. Mais um. Uhul! Checkpoint. Foi checkpoint antes que... Ué, não tem checkpoint aí? Ah, tem que cair no buraco. Agora sim, checkpoint. É porque... Esse daqui é quem? Esse é o gerente maluco, né? É, ele tá com o olho vermelho, gente. E ele fica com o braço na frente pra atrapalhar, gente. Pra pular no bloquinho vermelho, né? É, a gente pode ir por trás também, hein? Isso. Mas a gente quer ir por frente, a gente não vai ser muito curta. Por trás é mais fácil, porque aí não bate no braço isso. Vai devagar. É, e aquela fase do fininho é depois dessa fase, gente. Vai de novo. É muito legal. Tem muitas fases. São 35 fases, né? Eu acho. Ui, cuidado. Tem a fase 2 desse jogo. Último, você morreu. Pula com cuidado. É, tem a fase 2 desse jogo, né, mãe? Ah, não. Vamos fazer tudo uma fase só. Não vamos dividir o jogo, não. Vai ficar um jogo só. Vai ficar um pouquinho grande. A gente vai... Vamos liberar tudo que a gente tá jogando aqui pro pessoal. Pra eles verem tudo. Olha lá, vai com cuidado, hein? É. Share point. Vamos lá, vamos lá. Agora essa parte é muito difícil, né? Essa parte vai saindo fundo. Ai, cuidado! Ah, morreu. Se você não vai rápido, aí morre e cai, né? Nessa parte verde. Ai, cuidado, cuidado! Você não pode morrer. É porque a gente tem que virar a câmera do jogo e... Vai, vai, Du. Porque o fininho tá indo atrás de você. Share point. Se não for olhar pra trás, o fininho vai pegar a gente e vai acabar a gente e vai pra coisa verde. É, olha, esse é dos hambúrgueres. Vai caindo nas carninhas do hambúrguer, né? É, mas carninha redonda. Vermelhinha, redondinha. É o hamburguinho, né? Cuidado. Ô, gente, você já virou uma carne redonda de hambúrguer? É a carne do hambúrguer do McDonald's. Ai, você não pulou! Eu tenho que pular, né, mamãe? Mas eu tenho que... Não, mas você esqueceu de pular. Vamos lá, agora você vai conseguir, hein? Vai com cuidado. Eu não sei. Vamos lá. Devagarzinho. Isso. Vai pulando. Pula, 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 pulando. Pula, pula. Pula, 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 pula. Pula mais um. Uhul! Check point. Aí esse daqui tem óleo também, mas aí tem o monte. Ai, sai esse dinheirinho. Quando a gente passa perto desses itens aí pra você comprar, ele aparece, né? Ali embaixo. Se você encostar um dadinho, já aparece isso. É. E se você encostar direto, você também vai aparecer isso. Ai, se queimou. No óleo quente. Vai de novo. Vai com cuidado que você vai conseguir. É muito difícil. A gente sempre morre, né? É. Vamos lá. Cuidado. Vamos lá. Pula. 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 Pula, 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 pula Ah, morreu. Essa porta. A gente já jogou outras vezes, a gente já sabe qual a porta é. Você entra naquela porta ali e você não pode encostar na parte verde. Morreu de novo. É, eu tô achando que pode. Vai devagar. Ô, mamãe, o que você tá achando que é esse termo? Acho que é uma gosma verde. Uhul! Conseguiu! Checkpoint! Ai, esse é difícil. Esse daqui, ó, você tem que ir por cima desse murinho, ó. E tem que tomar cuidado, porque se você cair do murinho, aí você cai nessa parte vermelha e morre. Vamos lá. Vai devagar. Mas esse daí não vai atrás de você. E não vai... Esse não é igual aquele outro que vai sumindo, né? Esse daí fica... E não vai caindo. É, que daí você não cai. Só se você sair do muro, aí você cai. Não vai caindo. Não vai caindo. É. Ainda bem, né? Mas ele é fininho, ó. Aí, se você não tomar cuidado, você cai na parte vermelha e morre. Não, ele não é tão fininho. É justinho. Olha só como você ficou justinho. É, ele é justinho. Mas é do tamanho do pé do boneco, né, mamãe? É, dá certinho. Mas aí você não pode virar nem um pouquinho demais, nem pra um lado, nem pro outro. Senão você cai. É, eu gosto de ir rápido, porque é mais radical. Mais radical? Hardcore. É, radical. Aí, aí a gente gosta, né? É. Mas aí a gente não consegue, mamãe, ficar falando. Vai devagarinho. É, tem que devagar pra não morrer. Vamos lá. Tá chegando no final, hein? Quando eu já... Ai, cuidado. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Uhul! Uhul! Checkpoint! Ai, que coisa chata! Ai, meu Deus, e esse daí? Podia ter bugado, né? Morreu. Podia ter bugado o jogo toda hora, pra gente ficar passando toda hora, pra outra hora. Vamos lá, vamos lá. Vai com calma. Vai com calma. Uhul! Esse também não pode encostar na parte vermelha, né? É. Aí. Uhul! Uhul! Checkpoint! Olha esse de pizza! Que legal! Não sabia que no McDonald's tinha pizza. Tem pizza? Eu não sei. Ué! What? Será que tem? Hum! Caiu, morreu. Vamos lá. Morreu. Vamos de novo. Eu... De novo. Na picadinha. É. Na pizza. Vai devagar. Na pizza. Pula devagarzinho. É pizza de calabresa ou peperoni? Eu acho que mussarela e peperoni. Mussarela e peperoni. Peperoni, checkpoint! Agora esse daí é legal. Tem que pular no refri. Depois nessa caixinha. E aí vai pulando nas latinhas. Não pode cair na parte vermelha também. Eu tô achando que é ketchup. E você, mamãe? Acho que é ketchup. Uma piscina de ketchup. Mas não pode cair. Checkpoint! Eu também tô achando que é... Eu tô achando que também é sangue. Não, acho que é ketchup. Galerinha, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu... Like. Like. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E de... Compartilhar... Com os amigos. Muito bem. Olha só. Checkpoint. E eu passei da lama. Olha só. Aí tem que pular no carrinho. Ui! Pera o carrinho. Ih! O carrinho foi embora. É, eu perdi. Perdeu. Vai nesse. Será que dá? Dá. Ui! Sumiu de novo. É porque se eu ficar pulando, eu não posso. Aí. Agora vai. Uhul! Olha que legal! É, e tem que apertar nessa setinha, né? É. Porque senão... Tá bem! É porque senão... Já chegou! Não chegou, não. Agora o que que é? Chegou, olha. Ai, tem mais coisas aí. Olha. Ai, tem que ir por cima da batatinha. Cuidado. É, bem... Não pode cair nessa gosma verde. Tem que sempre ficar em cima da batata, né? Eu tô achando que esse é muito difícil, o do dinheiro é muito difícil e aquele que vai caindo também, ó. Muito difícil. É, acho que são os mais difíceis desse jogo, né? É. Tá devagarzinho. Uhul! Gente, tem outros jogos que também... É tipo assim, que aí... Esse daí tem o Matheus Feliz, que aí ele come a gente, mas aí tem outros também que é igual a isso, mas aí só tem duas fases pra... Vamos lá, vamos lá. Pra fazer dentro da barriga do coiso, né? É, esse depois a gente vai mostrar, tá lá na frente. É muito legal. É. Aí você tem que ir pulando nos hambúrgueres, né? É. Aí tem outros também jogos, mas aí tem a fase do totôzinho, né, mamãe? É. Olha lá, vamos lá. Pula lá, cuidado. É. Presta atenção pra gente não errar. Olha, esse daí pula nessas bolas. Olha que legal, que bonito, ó. E não pode cair nessa piscina vermelha aí, que deve ser de ketchup. Upi, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Olha o McLeod tem. Galerinha, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like aí pra gente saber que vocês estão curtindo. E eu tenho uma notícia boa, que quando a gente terminar essa fase, a gente vai bugar. Vai bugar? Será? Às vezes dá bug mesmo o jogo, né? Em vez da bug, a gente vai fazer. Vamos lá, vamos lá. De fase, né? Vamos lá, galerinha. Vamos lá, estamos quase no finzinho desse. Ih, uhul, checkpoint. Esse aí tem que ir pulando as partezinhas amarelas. São batatas grandes, será? Eu acho que é. Umas batatonas, né? É, esse jogo faltou uma coisa, né? O que é? O canudo. Canudo é mesmo, não teve nenhuma fase com canudo, né? Só teve com lata, com batata. E lata? Cuidado, olha só, a lata de refrigerante. É. Eu tô achando que aquele amarelinho, eu tô achando que é o canudo. Pode ser, uma batatona. Porque sempre nenhuma tem uma batatona desse. Uhul, checkpoint. A gente entrou agora na cara do McDonald's feliz e tem que ir por cima dessas batatas. Ei, depois vai ter hambúrguer, né? Vamos lá. Não pode cair nessa parte branca, tem que sempre ficar em cima das batatas. Uhul, checkpoint. Agora em cima dos hambúrguers. Vamos lá, devagarzinho. Cuidado, pra você não cair. Faz o checkpoint. Isso, checkpoint. Aí a gente vai andar de carrinho, mas eu tenho... Tem dois carrinhos. Aí vamos escolher esse aqui, amarelo. Ih, não dá nesse. Tem que ter... Robô. É, e a gente não gasta dinheiro, então a gente vai no carrinho que é de graça. Que é do McDonald's. Isso, vamos lá. Uhul. A gente já foi bastante fase, né? Tá chegando no final, galerinha. Deixa o seu... Like. E não se esquece de sims... Prever no canal. Uhul. Ué, você pulou, perdeu o carro. É, porque não pode pular. Não pode pular, agora vai ter que ir andando. Mas já estamos chegando, olha só. Pega o checkpoint, pega o checkpoint. O checkpoint, é. Uhul, checkpoint. Ai, passou ali, ó, pra comprar as coisas. Vamos lá. É, eu... Nesse daí que é de graça. Ah, você pulou, saiu do barco. Agora vai nadando. É, eu vou nadando. Ih, tem que ir nadando. Não tem jeito, ó. Vamos tibom, vamos no ketchup, ketchup. É, pareceu mais com uma boca de tubarão, né? Vamos lá, é. Vamos lá, vamos nadando mesmo. Perdeu o barco, agora não tem jeito, ó. Tem que atravessar. Você não perdeu o barco. Você pulou do barco. Não, mas por que precisa de robôs? Os dois? Os três? Os três. Eu achei que não. Vamos lá, achei que você tinha caído. Vamos lá, vamos andando. Ih, ele saiu do... E agora, checkpoint. Check point. Eu tô achando... Olha só. É a última fase, hein? Eu tô achando que é. É a última. Tá chegando no final. É. Aí eu vou dizer assim. Vamos lá. E a gente chegou. Aleluia. Chegou? Chegou? Chegou. Check point. É. Muito bem, pessoal. A gente tá no finzinho, ó. A gente já tá na última parte aqui. Esse foi a nossa chegada no final do jogo. É. E na frente... Agora a gente vai mostrar aqui, né, um pouquinho pro pessoal o que que tem pra vocês brincarem. Mas todos os estágios a gente já passou. É. Agora tá se pintando. Dá pra se pintar aí. Dá pra brincar nos brinquedos. E naquela linha eu não vou querer passar aqui. Tem alguns jogos que a gente já gravou, mas a minha mãe não gostou. Aí tem essa linha que eu tô com medo de voltar todo o jogo, né, mamãe? É. Tem que tomar cuidado, né? Pra não voltar lá embaixo de novo. É. Mas agora a gente vai só mostrar aqui pra vocês. Gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É. Não se esquece de se inscrever no canal. E de compartilhar com os... Os amigos. Isso mesmo. E deixa o like pra gente saber que você tá gostando. Não é mesmo? O jogo foi muito legal, gente. Se vocês tiverem como baixar esse jogo no celular ou no tablet de vocês, podem baixar. Que o jogo é de graça. Se vocês tiverem esse jogo, não vai nessa linha que eu tenho medo de voltar esse jogo inteiro e começar e terminar o jogo no final do... No meio do jogo, né? Porque às vezes volta lá na fase lá atrás. Era isso o nosso joguinho de hoje. Então, beijinhos e... Tchau! 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 Tchau!